Olá, pessoal! Mais uma inspiração para o canal, e no vídeo de hoje eu vim trazer essa linda inspiração. Olha só, gente, a fogueirinha de São João, e ficou assim, lindona, olha só. Gente, eu vi no canal do Tio Arley, né, que é lacinho de até té, eu amei o resultado. Já decidi trazer aqui para o canal, espero que vocês iam gostar, mas também vi que lá ele deu os créditos para Natália Bela. Ele disse que viu lá no Instagram dela, e deu todos os créditos para ela, e eu também dou para os dois. Dou para ela, né, pela inspiração, e para ele que eu vi lá no canal. Então, ficou esse aqui o resultado, ficou lindo. Esse aqui tá no bico de pato, como reclip, o parzinho, né? E fiz assim, ó, como aplique, para se aplicar diretamente no laço, ó. Do mesmo jeito que eu faço aqui, tá? Você faz esse aqui, só que você vai finalizar sem o bico de pato, da mesma forma. Aqui é o outro que eu gostei tanto, foi o primeiro que eu fiz, e aqui eu já fiz parzinho. Então, gente, essa é a dica de hoje. Lembrando que todos os materiais que eu estou usando aqui no vídeo, você encontra com a Ana Cristina Feijão. O site do... o link do site dela está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar, que você vai diretamente para a página do site dela, e vai ver várias coisas lindas. Todas essas fitas, materiais que eu uso aqui, é de lá, da Ana Cristina Feijão. E lembrando que a Ana Cristina Feijão, ela é lá de Fortaleza, tá? Então, aqui o pessoal de Fortaleza, do Nordeste, aproveita e compre, porque o frete fica bem quanto, tá? E vamos lá para o passo a passo. Bom, para fazer esse laço, vamos usar aqui fita número 5 e fita número 9. Olha só, gente, aqui é para fazer as madeirinhas. Você, se você tiver a fita número 5 nessa cor, você vai usar 3 pedaços com 3 centímetros, tá? Aqui eu não tinha fita número 9, a fita número 5, eu fiz com a fita número 9. Olha só, eu peguei assim a fita número 9, peguei um pedacinho aqui da fita número 5 e tirei mais ou menos aqui a largura, tá? Você já pode pegar os 9 centímetros e sair tirando os 3, ó. Aí, corta aqui na lateral, tá? E deixa a fita na mesma largura, a fita número 9 na mesma largura da número 5. Porque se você for fazer com a fita número 5, aí a madeira vai ficar muito comprida, tá? Então, eu indico você fazer com a fita número 9, corta e deixa na largura da fita número 5, tá? Então, são 3 com 3 centímetros. Aqui a fita número 9, ó, vai ser um pedaço com 9 centímetros. Essa aqui é a fita número 5, um pedaço com 6 centímetros. Essa aqui também é número 5, um pedaço com 5 centímetros. Aqui vai ser para fazer o lacinho, é a fitinha número 2. Vou usar aqui um pedaço com 14 centímetros, tá? E o bico de pato eu vou usar esse de 5 centímetros, o de duas garras. Vamos lá começar pelo lacinho, certo? Vamos começar aqui, ó, eu pego a fitinha assim, trago para o meu lado aqui direito. Depois, joga aqui, ó, vindo por cima. Você acerta aqui, deixando tudo igualzinho, arruma aqui também, ó. E vira, porque eu vou usar o outro lado, vou usar esse lado aqui. Pronto, aqui eu vou selar para ficar aqui, ó, tudo já certinho no lugar. E vou prender aqui. Vou pegar o de 7 centímetros, trago aqui para o meu lado direito e jogo aqui vindo por cima. Organizo aqui tudo, ó, certo? E selo aqui tudo junto. E com a fita número 5 também, tá, ó? Trago aqui para o meu lado direito, ó, eu dobro assim mais ou menos na metade da fita, tá, ó? E dobro aqui vindo por cima, ó. Pronto. Mas é aqui, você deixando aqui certinho, aqui você organiza, girando essa parte aqui, tá? Você consegue deixar tudo ajustado. Pronto, ó, juntei tudo, vou só selar agora, ó. Pronto, tudo ok, eu preciso deixar aqui tudo certinho em cima da outra, pra não fugir, não ficar nenhuma fita sem alinhavar, ó. Coloco em cima da outra aqui, organizo e vou colocar aqui, ó, bem no meio dessa outra aqui, fita número 9. Ó, centralizo aqui e deixo, ó, espaço todas iguais aqui na lateral. Prendo aqui. Olha como ficou, ficou assim, ó. Aí, agora aqui no alinhavo, vamos dar seis pontinhos. Ó, começo daqui de cima, dando agulhada, ó. Um, dois, agora três, quatro, cinco. Ó, sexto ponto, vou subir aqui, ó, terminar com a agulha para cima, ó. Pronto. Eu vou tirar logo esse pedacinho de linha, já. Vou puxar aqui, ó, formar o franzito. Pronto, ó, o franzito aqui, ok. Volto a agulha e finalizo lá do outro lado. Prontinho. Ó, aqui a gente só dá uma arrumadinha, pouquinha coisa, que ela já fica praticamente tudo ok, tá? Ó, fica assim, olha que fofura. Agora, vamos para a madeira, né? Aqui na parte da madeira, você vai pegar a fitinha assim, você deixa tudo bem seladinho, tá, gente? Pra não ficar desfiando. Pronto, ó. Você dobra aqui a pontinha mais ou menos na metade da fita, assim, ó. Aí, vem, passa a cola aqui. Na ponta. Depois, dobra aqui, ó, vindo por cima. Fica até, é... Bem fácil de fazer assim, eu achei, tá? Ó, coladinho, a madeira já está ok, tá vendo? Fazer a outra aqui, ó. Dobra aqui mais ou menos na metade da fita, ó, assim, passo, cola na pontinha e depois dobra assim, ó. Olha só. Prontinho e a última. Tá vendo, ó, dobrou aqui mais ou menos na metade, já passa a cola aqui, ó. Já cola aqui, ó. Opa. Prontinho, tudo coladinho. Agora, vamos unir. Ó, esse detalhe aqui, tá vendo? Da fitinha, que tem os detalhezinhos, né? Que vem... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, esse aqui, ó. Que como eu tô usando aqui a fita número nove, aí um lado a gente vê que tá cortado esse lado, e o outro lado tem o detalhezinho da fita. Eu deixo assim para baixo, tá? E deixo essa parte aqui que a gente cortou, ó, para cima. Agora, vamos lá unir. Passo cola aqui, ó, na pontinha aqui. E coloca assim, ó. Esse aqui por cima, assim, de ladinho. Ó. Segura aqui um pouquinho. Aí, aqui atrás, ó, passa a cola na pontinha aqui que sobrou, ó. E vem com esse outro, ó. Coloca aqui de lado. Aqui eu seguro um pouquinho, para aguardar secar. Pronto, sequinho. Agora, a gente vem unir aqui, ó. Eu vou colar, passo cola assim, ó. Passo aqui na lateral um pouco, com cuidado, tá? E aqui também, ó, embaixo. Passo assim, que é para colar bem. Aí, vem com a madeira, ó, colo bem aqui, ó. Aí, eu botei do lado errado. É, o lado certo. Fala, gente, eu tô... Fiquei agora perdida. Ó, aí cola assim. Aí, na lateral, que é para colar bem aqui, ó. Essa partecinha aqui da lateral. E segura aqui um pouco, para esperar secar, ó. Prontinho. Agora, vamos colar aqui no bico de pato. Ó, vou colar aqui, assim, nessa direção, tá? Coloca aqui a parte que abre aqui, ó, assim. Vem, eu passo cola aqui, ó. Assim. E coloco aqui. Fica assim. Quase igualzinho aqui com o bico de pato. Ó. Segura aqui um pouco para esperar secar. Olha só, sequinho, ó. Fica assim, tá? Ó, depois a gente tira esses fiapas. Porque fica, porque a gente tá trabalhando muito com cola, né? Pronto. Aí, aqui, gente, a gente vai fazer o acabamento aqui no meio com a fita número 2, tá? Ó. Minha fita aqui tá toda bagunçada. Ó, selo a pontinha. Do mesmo jeito como você vai, é, é, finalizar um laço, ó, tá vendo? Você centraliza bem no meio aqui dos da emenda. Da, entre a madeira e o foguinho. Ó. Aí, vai passar aqui, ó. Passa naturalmente, não aperta nada. Aqui, eu costumo passar uma cutinha de cola, só pra não aparecer nada da emenda, tá? Ó, é bem pouco. Pra ficar assim, coladinho aqui, ó. E se fizer assim, não aparece por aqui, tá? Ó. Vamos lá. Vou dar outra voltinha pra ficar o acabamento perfeito. Se você for fazer como aplique, aí você finaliza desse mesmo jeitinho aqui. Né? Sem estar no bico de pato, faz a finalização e depois cola o lacinho, tá? E deixa prontinho só para aplicar no laço. Ó. E finaliza essa parte aqui agora. Volta aqui, ó. Tudo bonitinho, tá vendo? Arruma só a madeirinha que acaba ameaçando na hora que a gente tá finalizando. Mas, ó. Que coisa mais linda, né, gente? Fofo demais. Aí, aqui, vamos fazer o lacinho. Opa, não é esse. Deixa eu pegar aqui. Que é aquele pedacinho de 14 cm. Olha só. Se você for fazer parzinho, aí você tem que se ligar para fazer assim, ó. Aqui eu aplique. Ó. Uma pontinha aqui, tá vendo? Que vem por cima, tá para o meu lado direito e a outra para o lado esquerdo. Então, você tem que prestar atenção porque parzinho, ele tem que ser assim. Ele não pode dar os dois para a mesma direção, porque senão vai ficar estranho na cabeça, certo? Então, pronto. Aí, vamos lá. Coloco isso aqui e eu vou fazer isso aqui para o lado direito, tá? Ó, coloco isso assim, ó. E esse aqui assim. Só isso aqui. Faço. Deixo assim as pontinhas passando pouquinha coisa. Pronto. E vamos fazer aqui o alinhavo. A gente tenta deixar mais ou menos parecido, né? Com o outro, é... Do outro lado, do outro aplique, ó. Segura assim. E vamos aqui agora fazer o alinhavo. Ó, vamos dar quatro pontinhas, tá? Um. Dois. Três. Quatro. O meio é aqui, eu formo esse Vzinho aqui, ó. É super facinho esse lacinho. Não é difícil. Ó, três voltinhas. E finalizo aqui atrás. Se você tem a fitinha de poá, fica lindo também, tá? Eu não tenho aqui no tom amarelo a fitinha de poá número dois, mas fica lindo. Pronto. Aí, aqui, faz suas pontinhas. Ó. E aqui também. Opa, deixa eu arrumar mais essa pontinha aqui, que ficou bem estranho. Sela. Não pode deixar de selar. E vamos fazer aqui o acabamento do meio. Olha só, vamos usar aqui a fita número dois para o acabamento. Um. Não é, eu organizei o lacinho, né? Pronto, mas tá ok aqui. Ó. Seleia a pontinha, aí vem aqui, com as colas. Eu vou passar só uma vez a fitinha, tá? Ó, parte de trás. Você vai ter que passar aqui bem naturalmente, para o laço não ficar amassadinho, ó. Só assim, naturalmente. E finaliza aqui atrás, ó. Sem apertar, tá? Ao meio, cortei aqui. Selo. E já, ó. Vou finalizar aqui, ó. Pronto. Sem menos, era para ter colocado para baixo. Olha só, que lindinho. Esse lacinho, ó, fofo, né? Aí, pronto. Aí, passa a cola aqui, ó. Coloco o lacinho aqui, finalizando. Segura aqui um pouco. E olha só, gente, o resultado. Que coisa mais linda. Aqui falta só a borrachinha, mas ele fica todo perfeitinho. Deixa eu só tirar esse fiapo aqui, ó. Olha só, ele fica todo perfeitinho na parte de trás. E fica lindo, como eu falei, para aplique, para, né? O parzinho como reclipe. Fica assim, maravilhoso, ó. Forma um parzinho aqui. Depois, eu vou fazer o outro parzinho desse. Esse aqui é o apliquezinho, como eu mostrei. É alguns fiapizinhos que tem, mas é só fazer a limpeza, que fica tudo ok. Esse aqui já está pronto só para aplicar no lacinho. E fica assim, ó. Lindo, lindo, lindo. Eu amei. Espero que vocês também venham gostar. De mais essa inspiração. Se gostou, deixa like. Fica tudo com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!